Música 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 Eita Sebastia Eu nunca vi mundo falar surda Escutar, cego e cegar Mas já vi muita mulher pequena Araxá em pé Fazer homem grande chorar Música Eita Sebastia A pé só fala em putaria Mulher ruim traição Filho de linda cama Que morreu de um salão Agora chegou a hora de organizar De dois de dois Vamos lá, vaqueirão, vamos por favor Tem quem fora da fila, todo mundo na fila Quer ver participar, vamos apresentar Vamos deixar esse momento especial aqui em Cabralha Vamos chegar, chegando assim, ó Ei, eu troquei meu carro no pódio É desse jeito aqui, Manoval Tudo bem que Santeira chegou Música E eu troquei meu carro no pódio E eu troquei meu carro no pódio Me saque o ministro da sorte Todo mundo vai se entender Minha mulher no seu poder Eu troquei meu carro no pódio Me saque o ministro da sorte E essa bobo de quebrar Chegando Devolando não Devolando não O pódio é conselheiro O pódio é bom de opinião Devolando não Devolando não Devolando não Devolando e conselheiro É sucesso Vai Pode abrir o que me deu pra você Devolando bem Devolando bem O que eu vou querendo Bebe 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 E as bovinhas vão fazer Bebe E a Bacarama está dançando na cela Vai Vai A Cidade Azul E a Cidade Azul E a Cidade Azul Amém.